Governador, tema quentíssimo, né, em Brasília e no Brasil, que é a questão da reforma tributária. Faz 30 anos que o país discute. Eu mesmo vi no governo Fernando Henrique uma tentativa do Malan que naufragou, no governo Lula 2, outra tentativa que naufragou. Parece que agora está perto de acontecer, mas tem resistências. O governador Tarcísio de Frentes de São Paulo se queixa desse conselho federativo que vai distribuir recursos, o Caiado de Goiás tem muita crítica, o Cláudio Castro também. Bem, essa primeira fase que está em debate e tem uma possibilidade de sair agora, é uma que simplifica e unifica tributos. Já tem uma confusão danada. A segunda é tentar cobrar mais da renda do patrimônio e menos do consumo. A experiência do senhor, primeiro, o senhor é a favor da reforma das duas fases e o senhor acha que sai agora? Olha, eu vou torcer para que a gente tenha um texto o mais próximo possível de um equilíbrio fiscal. Eu também faço a crítica em relação à tributação de patrimônio. Era importante que nós tivéssemos, ao longo da história do Brasil, a oportunidade de fazer esse debate, inclusive na escola, na universidade. A sociedade brasileira ficou alheia a esse debate. É um tema que ficou sempre dirigido por empresários. Os consumidores acabam reclamando, mas com pouca participação. E eu entendo, Kennedy, que o governo Lula não deu tempo de formular uma proposta adequada àquilo que nós precisaríamos ter. Mas é o que nós temos. Portanto, eu acho que é muito inteligente o que o Lula e o Haddad vêm construindo. Creio que o Congresso Federal dará os ajustes possíveis, tanto com os interesses de categoria, como os interesses dos estados, dos municípios, dos empresários. Essa talvez seja dificuldade, porque é um tema que envolve todo mundo. E todas as vezes que um tema envolve a sociedade, como é o caso da reforma, acaba tendo o puxo e estica. E é um bom puxo e estica para poder termos um documento aprovado com os menores equívocos possíveis. Quando a gente esteve agora na China, eu acompanhei o presidente Lula, e já recente receberam também empresários, os empresários olham para o Brasil sob diversos aspectos. A segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança política e, naturalmente, a segurança fiscal. Para se fazer investimento, seja em qualquer ramo que for, é preciso que eles olhem e nós possamos dar essa garantia, a garantia aos empresários, sem perder de vista a garantia da população brasileira. Portanto, por exemplo, a tributação do consumo, às vezes o brasileiro... Penaliza mais os mais pobres, né? Perfeitamente. E a redistribuição acontece com a mesma rapidez. Depois, sobre a quantidade de impostos que o brasileiro paga. Não dá para a gente poder ficar em cada ponta que a gente faz, tem imposto aqui ou ali que perde, perdemos de vista o papel da gente enquanto consumidor. Agora, é claro, nós, na condição de governo do Estado, nós temos que ter dois olhares. Um é para o Brasil inteiro, para entender o que é que isso pode ajudar a economia nacional a rodar. Depois, cada qual olha para o seu umbigo, no bom sentido. Cada qual faz a defesa do seu Estado, da sua região. E eu entendo e tenho conversado bastante com os governadores do consórcio nordeste, consórcio norte, o centro-oeste, que sempre viveu um momento com dificuldade da infraestrutura de desenvolvimento. Não quero dizer que São Paulo, Rio ou Minas ou Rio Grande do Sul têm um avanço significativo em relação ao Brasil como um todo. Lá também tem pobreza, lá também tem dificuldades. Mas é que a infraestrutura e as condições de investimento para a atração de empresas têm um diferencial. Então, a reforma também tem que ponderar isso. Possa garantir as condições adequadas para o brasileiro como inteiro, mas é preciso olhar as regiões com suas diferenças regionais. Aí é a questão do fundo de desenvolvimento regional. O governo está falando que vai colocar 40 bi. Os governadores estão pedindo 75. O senhor acha que vai chegar em quantos? Olha, a expectativa nossa é que nós pudéssemos fazer com o fundo uma compensação de investimento. O Estado brasileiro, o Lula pegou um governo federal muito deteriorado, com dificuldade muito grande de investimento, principalmente agora, com a retomada de alguns programas de investimento, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o Água para Todos, projetos de ferrovias, de rodovias. Tudo isso, o Lula anuncia que vai desenvolver essas ações, que já compensaria as regiões. Mas era preciso ter um fundo que, naturalmente, ao nosso ver aí, enquanto estados e municípios, 70, 75, estaria de bom tamanho. Mas o importante é o conceito do fundo.